Mazepin Latifi, e aí? Isso já estava me vendo a boca de novo, né? Não, como sempre, mas aí vamos ser justos. Eu, da minha parte, isento o Mazepin nessa. Acho que o Latifi voltou para a pista de forma um pouco irresponsável, vamos falar assim. Não cuidou muito os retrovisores ali. E, para mim, culpa zero do Mazepin. Se tem algum culpado, é o Latifi. Foi bastante imprudente nessa. É, eu também. Eu também, para mim, foi... Dessa vez, o Mazepin também não teve culpa, não. Acho que o Latifi acabou voltando para a pista de Mazepin. Você vê que o Mazepin, ele mantém a linha dele. Em nenhum momento ele faz nenhum tipo de movimento, nem para um lado, nem para o outro. É, e ele até tenta evitar o choque, né? Ele vai tirando, tirando, mas chega uma hora que, pô, não dá mais. É. E que briga, hein? Mazepin e Latifi, hein? Meu Deus do céu. Só podia dar nisso, né? Não tem coisa mais feia que essa, né?